Adrian, tô indo, 14 dias fora. Cuida do canal, cuida do estúdio. Fui, hein? O Glauco e a Carol foram embora. Vão ficar algumas semanas viajando, eu tô me sentindo tão sozinho. O que será do Mitsubokai nas próximas semanas? É o seguinte, galera, galera. Eu declaro inaugurada a nova era do Mitsubokai. Eu estarei jogando enquanto falo com vocês, enquanto olho pra cara de pastel do Márcio ali, enquanto... Vai me ouvir? Enquanto ouço mentirinhas, sinto o fedor que ele exala. E o exala o fedor? Sim. O que vocês tiverem de sugestão aí, o que vocês quiserem que eu jogue, só mandar que eu tô aqui à disposição. Arco de Alabasta. Vamos ver aqui o que a gente tem no Arco de Alabasta. Esforce-se ao máximo. A grande batalha do túmulo real. Não tem voz nesse jogo, não? O bichinho não fala? Pô, podia mandar a gente dublar essa parada aqui, uma localização do joguinho, hein? Sashiburidana, eu te perdo. É, é, é. Seu verme, por que afinal eu nunca confiei? Pô, no rio é normal. Eu nunca confiei em ninguém no rio, vou confiar em alguém no deserto. Ah, você tá ferrado. Toma essa. Pô, ele não se mexe. Se eu aperto o bolo, eu lembro... Morri. Nossa, meteu o chapéu em mim, meu irmão. Agora é impossível de eu perder. Ai, que difícil. Agora é impossível de eu perder. Ah, mano, vai se ferrar, é muito difícil. Mas eu fui melhor do que da outra vez. Mapa de evolução, consegui! Só que quanto que eu gasto pra... Mano, dá pra upar muito. Você tá maluco? Então por isso você tava tomando um pau. Por isso que eu tava tomando uma surra monstruosa. Nossa, eu já upei coisa pra... Mano, olha os nomes, defesa minúscula. Igual a sua jogabilidade. Tô nem aí que eu tô gastando o beriz da Nami. Quero que se dane ela. Enfim, vamos lá. Estou com o Luffy revigorado. E agora o... Como é um ditado bom aí de... A chinela vai cantar! A chinela vai cantar? A chinela vai cantar, meu irmão. Eu sou um Luffy totalmente diferente, meu filho. Ah, pode vir, pode vir. Acerte as coisas com o Crocodile e mantenha... Ah, as contas. Nossa, tô dislexo. Ah, vai fazer ataquezinho. Nossa, sente esse combo. Nossa. Por que que eu não consigo? Vai, bate, bate. Tentei dar o especial, não consigo. Não, mas quando não dá especial, você continua batendo. Aproveita agora que isso aí é tipo o Kaioken. Não, 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 não. Isso não dá muito dano. Não, 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 não. Você virou o Caesar do nada. Não, 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 não. Mano, agora que eu lembrei, quando eu tô jogando, eu faço uma cara de imbecil. Eu fico assim, ó. Aquela cara de quando o Gloco me imita, sabe? Com os dentinhos pra frente. Faltou tão pouco. Para de rir. Agora vai. Agora vai. Vamos lá, galera. Vamos comigo. Vamos comigo. Rocketou. 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 Pay. Toma, é assim que se faz, meu irmão. Ai, não, 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 não. Não, 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 não. Galera, relaxa. De cinco vezes não passa. Quantas eu tentei já? Quantas eu morri? Três ou quatro? Eu já perdi as contas já, velho. Vai se ferrar. Pelo amor de Deus, velho. Mano, a vida dele tá no talo. Fica tranquilo aí. Finalmente! Vencemos! Duplo, 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 duplo. Gomu, gomu, no. Stormi! Eu vou ser o rei dos piratas! Nossa. Nossa, que estranho. O Luffy tá com a voz do Sop. Eu queria me parabenizar por essa luta ranking S, meu irmão. Ganhou de primeira, né? Senhoras e senhores, eu quero dar os parabéns pra mim. Marcel, você viu? Você viu, Igor? Nossa. E aí, galera, curtiram? É, meu irmão, eu não queria me gabar, mas eu fui fantástico nessa batalha. Eu tô chorando de emoção. Que isso, mentirinhas. Foi nada graças a você, mas a galera aqui ajudou bastante. Essa conquista não é só minha, ela é de vocês também. Muito obrigado por todo o apoio durante essa árdua batalha. Foram momentos de muita tensão, mas eu sabia que eu tinha os meus nakamas ao meu lado, que são vocês. E graças a isso, eu pude finalmente derrotar o Crocodile e salvar o reino de Alabasta. Espero que vocês tenham curtido, galera. Por hoje é só. Minha missão está feita, está concluída. Vou anotar esse Roblox aí pra gente trazer numa próxima. Fortnite. Fortnite. Mandem aí sugestões lá na comunidade do YouTube. You and me, and me, and you. Entenderam? Pra galera que é clube de membros também, manda sugestão. Clube de membros, o que é isso, galera? É lá do clube de membros, lá do outro lugar lá. Dá uma olhada lá, venha fazer parte da tripulação. Um beijo pra vocês. Obrigado, Igor. Obrigado, Márcio. Mentirinhas. Tamo junto, meu irmão. Não, eu não ia te agradecer. Eu ia falar, não volte, por favor. Você atrapalha demais. Mentira. É, mentira, porque são mentirinhas, né? Mentira, mentirinhas. Foi ótimo ter você aqui do meu lado. Mago P. Denis. Denis. Obrigado sempre, mamãe. Valeu, Guga. Valeu, Art Fernandes. Valeu, pra galera. Relâmpago. E todo mundo que acompanhou. Valeu toda a galera aí do chat. Continue aí com nós. Um bom final de semana pra todo mundo. Valeu. Até a próxima. Nossa, eu mitei nessa última batalha.